Nós precisamos desejar ir embora dessa terra. Essa mensagem é tão maravilhosa, que o Mumbrando vai mostrando pra nós, que antes de nós ir embora, nós precisamos descobrir pra que nós estamos aqui, qual o propósito de nós aqui na terra. Cada um de nós tem esse propósito. Cada um, seja uma moça, seja uma dona de casa, seja um pregador ou um cantor, seja qual for, nós temos que descobrir por que nós estamos aqui e cumprir este propósito que Deus nos colocou. O Mumbrando fala que Deus não colocou nós aqui simplesmente para nós casarmos, termos filhos, termos casa, não. Isso é uma parte que nós precisamos, mas Deus nos colocou aqui para algo maior. Vocês vão entender isso na mensagem de expressões. Então nós temos, por mais que seja pequeno, irmão, mas cumpra aquilo com exatidão, né? Por isso que nós, na igreja, você tem que dar glória a Deus. Você tem que louvar a Deus, né? Você tem liberdade, tem hora que você quer ficar de pé. Fique de pé! Você quer levantar as mãos e gritar, glória a Deus, ponte! Nós não vivemos numa caixinha de fósforo para adorar a Deus. É lógico que tudo é no Espírito e você sabe quando Deus te morre. Você só não pode ficar, se tubiar, né? Se nós não o seguirmos, ele conseguirá alguém que o seguirá. Ele terá alguém. Ele terá alguém que viva por ele. Agora, eu não quero, eu não quero ver Cristo somente no meu irmão. Olhar lá do outro lado do país, no Pará, Cristo naquele pastor, naquele... Não, eu quero ver Cristo em mim. Eu quero que essa mensagem, ela funcione em mim. E assim você deve desejar. Essa mensagem deve funcionar em mim. Ela tem que funcionar em mim. Pode o mundo, irmão, pode o mundo desabafar. Escândalo? O que mais vai ter nesses últimos dias? Fique tranquilo, não fique apavorado, não. Porque tudo, ela vai entender nessa mensagem, tudo que há de acontecer, vai acontecer. Deus disse e vai acontecer. Há certas coisas que tem que vir um escândalo? Sim, tem que vir. Já pensou? Pra quê? Para que a sua fé venha se fortalecer em Deus. É tudo Deus moldando a igreja para o rebatamento. Você precisa amar, senão você não vai no rápido. Você precisa perdoar, senão não vai no rápido. Quem não perdoa, não tem rebatamento. Quem não ama, não tem rebatamento. O profeta que diz. Então o que Deus vai fazer? Deus vai nos testar. Nos testar, para nós amarmos, não é aquele que nos faz o bem. Porque a Bíblia diz que amar quem nos faz o bem, até os ímpios faz isso. Mas é amar, é aquele que nos faz o mal. E é nisso aonde falhamos. Falhamos sabe por quê? Porque a igreja ainda não está amando nem os seus próximos, muito menos inimigos. O profeta, na mensagem passada, ele, nós não entramos, eu creio que entramos, não sei, não lembro, mas ele diz que vida eterna é viver para o próximo. Se nós viemos para a igreja, e ainda que nós louvamos a Deus, ainda que nós escutamos uma pregação, ainda que temos a vida correta, ainda assim, nós não temos vida eterna. nós passamos a ter vida eterna quando nós temos isto e vivemos para o próximo. Aí parece que ainda continua fácil, né? Ah, eu vi o meu próximo, eu ajudo meu irmão, minha mãe, minha avó, a mãe ajuda o filho, mas não é esse próximo. O profeta diz que é aqueles que te fazem mal, é aqueles que desejam mal, é para essas pessoas que você tem que viver. Quando nós encaixarmos isso em nossa vida, é aí que nós temos vida eterna. A fraqueza humana, ele não tem pressa, porque o seu poder está aperfeiçoando na sua igreja, ele terá uma igreja. A igreja passará por fase, mas essas fases, às vezes fases difíceis, às vezes fases maravilhosas, às vezes é na montanha, às vezes é no vale, mas tudo isso vai servir para um madurecimento. E muitas vezes é permitido algo acontecer, para quê? Para que nós possamos ter misericórdia, queremos ter misericórdia de nós, mas quando é o lombo do meu próximo, falta misericórdia. E a Bíblia declara, Gabriel diz para nós perdoar, porque se nós quer o perdão, nós temos que aprender a perdoar. Isso é uma questão até de inteligência, então quando a mágoa vem, a revolta vem, seja inteligente, despeça esse sentimento do diabo, de raiva, de amargura, é de ódio, e perdoa o mais rápido possível, porque quando nós precisarmos do perdão, nós já temos perdoado. E a Bíblia diz para quem precisa de perdão, tem que perdoar. Quer dizer, é um mistério? Quem não perdoa, não recebe perdão, então seja inteligente, perdoa! E como perdoar, se eu não consigo? Irmão, é simples, peça para Cristo entrar no seu coração, porque de nós mesmos não tem nada de bom. Se eu não dar mais do teu Espírito Santo, eu ainda falo, eu ainda murmuro, eu ainda sou nervoso, eu ainda sou isso, sou aquilo, dá-me mais do teu Espírito Santo, quanto mais nós se encher do Espírito Santo, mais a gente vai perdoar. Vai chegar um ponto que ninguém deve nada para você, me perdoa, essa é a igreja que vai no rebatamento, essa é a igreja que ele diz que haverá uma noiva, haverá uma noiva, ó, se pudéssemos somente aprender isso, olha aqui como o Morano diz, se nós pudéssemos somente aprender isso, de que parte da palavra somos, nós devemos tomar o nosso lugar, eu creio que foi Davi que disse preferiria ser um capacho na casa do Senhor e habitar nas tendas com e habitar nas tendas com zinco, não importa que seja tomar o meu lugar, tomar o meu lugar, aí volta aqui, se nós pudéssemos somente aprender isso, de que parte da palavra somos, nós devemos tomar nosso lugar, qualquer que seja, Deus sabe mais, tem certas coisas que é para aperfeiçoar, nós somos custosos, ele vê como Sansão ali, aquele moinho, fica aqui lá, trouxe uma experiência com ele, a tal ponto que ele diz assim, só mais uma vez, uma vez só mais, eu estou disposto a morrer por sua palavra, uma vez mais, eu estava disposto, mas que traga o aperfeiçoamento, vai trazer, opera de maneiras maravilhosas, de estranhas, esquisitas maneiras, para realizar suas maravilhas, tudo está na mão de Deus, fica tranquilo, não se desespere, tem gente arrancando o cabelo, tem gente desesperada, irmão do céu, pessoas, ficam tão desesperadas, e faz coisas horríveis, achando que vai consertar, tudo está na mão de Deus, tudo que é para acontecer, vai acontecer, porque Deus está aperfeiçoando, esse aperfeiçoamento é madurecimento, ele sabia que a sua palavra era uma semente, você é uma semente, e ela podia, ela produziria conforme a sua espécie, aqui é um mistério, que semente é você? Nós somos semente noiva, tem momentos que você acha que você não é noiva, mas calma, calma minha alma, há momentos que você acha que você não é eleito, mas ele disse, que a sua palavra é a semente, e ela produziria conforme a sua espécie, nós lembramos que atrás ele terá uma noiva, e ela produzirá frutos de noiva, então fique firme, você vai produzir frutos de noiva, isso aqui irmão, deve trazer umas alegrias, sabe porquê? Porque Sara e Abraão esperaram por 25 anos, mas um dia era aquele, as evidências eram tudo contrárias, as acusações, você não terá, você não terá condição, mas houve uma hora, do dia para a noite, houve-se uma transformação, é isso que nós esperamos, por isso eu digo, não saia da fila, o conselho do Moura foi, não saia da fila, permaneça, de repente Deus faz algo, porquê? é a semente, semente noiva, ela vai gerar frutos noiva, e assim deveria a igreja de Deus e tudo mais, produzir conforme a espécie que foi no princípio, se os teólogos não tivessem interferido, eu não digo teólogos, eu digo se a confusão religiosa não tivesse, né, no nosso Brasil, não tivesse interferido nessa palavra, tentando colocá-la em algum outro lugar, esses grupos de esquerda e direita, esses ismos e isso e aquilo, alguma outra coisa, Deus a falou, e não importa o quanto possam, tentem contaminá-la, interferir nela, a coisas tais, ela produzirá conforme sua espécie, conforme, não há simplesmente nada que possa parar, a igreja, ela vai produzir o fruto da noiva, às vezes, irmãos, tiver pregador desesperado, arrancando o cabelo do povo, tentando ensinar mistério em mistério, a igreja não compreende, fica perplexa, perturbada, gente, o que Deus falou, vai acontecer, e aí está acontecendo, não é o puxar o cabelo, não é o forçar, é pelo Espírito Santo, Deus vai trabalhando, Deus está preparando a sua noiva, Deus está preparando, a noiva está sendo preparada, por quê? Porque Ele disse, haja, então vai abrir.